Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Me desculpe! Se puder chegar na ponta, deveria ter um jeito de derrotar o lockdown, mas você precisa... Não! É hora de você se juntar na igreja, irmão. Não! Me desculpe! Não! Carver, você ouviu isso? Sim, sim. Você acha que você pode derrotar o lockdown? Eu vou descobrir. Eu acho que vou ficar naquele traje de lendas do Dead Space. Eu acho que vou ficar com esse traje mesmo do engenheiro para voltar às origens. Vamos ver como é que está esse traje aqui. Nossa, hein? Não! 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 Não, não! Você pode ser com o trem. Vou ser com a 36 de Your soul. Não! Sem detta iria andar! Você é fora de cima! Não! Você pode fazer umamus completa de um oito! É que fazer um encontro. É o meu encontro. Ah... Eu acho que essa uma Stevens conference que vos assistindo a Texas. É algo que você deve desempenhar. Eu termino de uma coisa revenir e encontrar a velocidade que possui Colinus. Eu sou os mesmos, senhoras e senhores. Pelo menos de 11 de maio, com os ossos! Nós estávamos a meia e nos podemos encontrar. Todos nós podemos ver aqui. Mas, o que está... Ensina e senhores nos enfrentamos. Nós estamos nos resistentes. Você está na frente. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Nós vamos viver por sempre. Car... Car... Meu Deus, de novo esse nome. Com a voz veio uma onda incontrolável de expressões de fé. Um dos mais devotos em nosso grupo escolheu se encontrar com a voz mais cedo e acabou espalhando suas miolas pelo teto. O resto de nós abandonou o planeta assim como a voz nos ordenou. Mas com nossa pressa, não lembramos das antigas minas espaciais que estavam em órbita. Muitos fiéis foram chamados. O resto de nós se agrupou em uma antiga nave abandonada, a Terra Nova. Conseguimos resgatar um motor de distorção de uma de nossas naves e esperamos adaptá-lo ao reator da Terra Nova. Mas nosso grupo está se dissolvendo. A fé está dando lugar à loucura e uma nova religião está nascendo. Minha única esperança é fazer essa nave funcionar novamente para podermos voltar para a Terra antes que essas novas distrações, entre aspas, afetem todos nós. Nossa, de novo isso daqui eu lembro de ter corrigido o negócio assim. Tá, se não apareça aquele bicho imortal, tá bom já. Tudo menos aquele monstro imortal. O quarto 3 está agora aberto. Carver, eu estou indo para a trama. Eu deveria ter o ponto de rodagem de choque, então... Bom, eu não estou longe do reator, eu vou ir ver qual forma ele está em. Tá, se não me engano, a gente vai dar de cara com esse lugar que estava o bicho. Se bem que a gente não vai pra lá, né? Beleza. O que aconteceu com o corpo? Lua-nos, Isaac. Ah! Você está bem? Voces... em meu cabeça. Eles querem que... Querem que eu lê-las. Bem, não escuteiê-los, precisamos de casa. O que é isso que eles querem nos fazer? Isaac, quando as pessoas ouvirem vozes em suas cabeças, significa que eles estão indo louco. Você está indo louco, ok? Agora, faça o ponto de chuva de choque! O que é isso? Ele diz que fala pela voz e deixou todos eles obcecados em transformar a nave em uma igreja. Como nitologistas aprendemos quando éramos pequenos que nossos corpos são recipientes sagrados que serão unidos quando a convergência vier. Mas esse novo líder diz que nossos corpos são imperfeitos. Ele literalmente corta as imperfeições do corpo substituído por apêndices grotescos pela honra da voz. Ele faz os seus seguidores recolherem as partes cortadas em cestas como oferenda. Eu não sei por quanto tempo consigo evitá-las. Tá, então isso daqui é o... Os caras cortaram e... E ele transformou, ele colou, meu Deus, sei lá. Essas vozes não é nada bom. Agora, meu irmão, você também vai ser um de nós. Não... A triệu believer. Vámonos! Isaac, o que aconteceu? Eu... eu não sei. Eu pensei que eles... eles estavam aqui, mas... Ok, ok. Nós temos que sair daqui antes de que você se torne em um páscoa. Você pode chegar na torre de Conning? Sim. Eu posso usar o trem para acessar a estação. Eu deveria estar lá em breve. Eles estão vindo, meus irmãos. Eles estão vindo e estão hungry. É a sua alma preparada para alimentá-los? Ou será que você será julgada imensurável e colocada em cima? Seja-me enquanto construímos uma nova igreja juntos. Não de brilho e morta, mas de carne e sangue. Seja-me em um tributo tão glorioso que os céus próprios vão se observar. Eles estão vindo, meus irmãos. E nós vamos estar prontos. Não há direito. Brasileiros e irmãs. O idade do homem é o fim. Então, nós temos become too many, mas há too little to go around. O que é que a gente confia em nós? Os órgãos e irmãs que a gente não se torna com a nossa vida. Não há direito. Se eles estão em crença, vocês estão fazendo e eles vão ser a nossa liberdade. O que é que você não é? Não como homem? Vamos lá. A Igreja da Unidade está trazendo para você, meus amigos. Coloque as caixas desta vida e nos juntem quando o novo começa. Eu sou o Jacob Arthur Danik. Eu vejo você chegando. Não se preocupe. Todos são bem-vindos por ser parte da nossa Igreja. Por que parte você vai dar? Uma ear que você possa ouvir a sua mensagem? Uma boca que você possa expor a sua palavra? Ou uma cabeça que você possa entender? Pega-se! Nós viverá por sempre! Vamos lá! Eu lembro muito bem daquilo. O que é isso? O tempo de ascensão está à mão. Preparam-se para o caminho em que você pode ser encontrado. Nós nos preparamos. Nós purgamos os pecados dos nossos corpos e levantamos nossas vozes para eles que possamos ser encontrados. O que você quer de mim? Ei, Ei, Isaac. Fica fácil. Estamos fazendo o certo, Carver? Não deixe eles entrar em sua cabeça, cara. Agora, olhe. Eu encontrei o reator. Está tudo arrastado. Nós apenas precisamos do ponto de risco. Você pode conseguir? Sim, eu posso conseguir. Então faça isso. Apoio Tá. Arquivo de texto. Vamos ler então. Já tentei correr, mas fiquei com o meu tornozelo preso em um buraco Eles me arrastaram para um armário até que pudessem preparar a igreja Suspeito que eles vão me matar Nessas últimas horas, não é a dor entorpecente do meu tornozelo que me preocupa Ou até mesmo medo pela minha vida Eu sei que vou morrer O que me preocupa é o que vai acontecer depois Será que existe mesmo esse tal de convergência? Toda a nossa vida nos contaram sobre quão maravilhosa ele será Mas o que presenciei até agora é totalmente o contrário E aí, esta voz Somos instrumentos de sua divindade ou nos tornamos as ferramentas de nossa própria destruição? Fico na esperança de que nada disso seja verdade E que quando eu morrer não sinta nada e este pesadelo finalmente termine Eu só tenho que aguentar mais um momento de dor Então serei livre É, você é louco, velho Eu sou um bom tipo de dor Tá, daqui está a fazer aquele esquema lá Que dá Tem alguns assassinos loucos que acham que a salvação é a morte O cara está nesse pensamento já Nem viu o cara, né? Beleza Nem viu o cara, né? O que é que é que tem o seu caminho? Por favor! O que é que é que é o seu caminho? O que é que é que eu vou deixar o caminho? Eu que sou eu para o seu caminho. Por que é que você é o caminho para mim? Eu não sei. Eu não sei, eu vou deixar os problemas. Desse dia do universo e tragédia do seu crime. Os organismos do universo possam��car o seu crime. O grande é que o nosso universo possui os inimigos. Não vejo que você tem essas coisas, nem você sabe se fez. O universo possui um cego de jogo. Os inimigos do universo possui um cego de sua pele. Ele tem que ser um cego de som, e o outro também é uma coisa mais difícil. O universo que você sabe, você não sabe que você sabe o que nesse primeiro universo. Você não sabeidades, vai conseguir ficar no meu encontro. Você não sabe que você tem que ficar direito! Como você está com mais medo? Para as coisas do mundo. Para as coisas do mundo. Para as coisas do mundo a precisar. Meu Deus! Não! 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 Archer... É glóis. Archer. Archer... Archer... Archer! Archer.... Onde está? Onde está? Show nos caminho para a Terra, Isaac. Onde está? Não! Onde está? Está bem, Carver. Agora vamos para casa. Não vamos voltar. Ninguém pode. O quê? Sim, nós podemos. Há tempo para avisar a todos. Isaac, nós podemos salvar a Ellie. Se qualquer um de nós voltará, eles seguirem. Nós temos que destruir o ponto de choque. Não! Isaac, traga o choque para o reator. Você tem que fazer isso para mim, cara. Sim, eu trago para o reator, para que eu possa colocar. Então, nós vamos derrubar a toda a coisa para o inferno. Não! Isaac, cortei! Tchau! 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 Tchau!